Olá, bem-vindos à aula de hoje de Fundamentos de Astronomia e Astrofísica. Hoje vamos falar sobre a estrutura a grande escala do universo e a teoria de forma saúda e evolução do universo, conhecida como teoria do Big Bang. A primeira coisa, eu queria fazer um resumo. Na verdade, de todos os conhecimentos, todos os níveis que fomos percorrendo ao longo do curso. Essa é uma imagem que eu apresentei na primeira aula, com as diferentes escalas de tamanho do universo como o conhecemos. Então, nós temos a Terra, a gente falou da Terra e falou também do sistema solar. Depois passamos a falar um pouco sobre as estrelas ou as estrelas em volta da vizinhança solar. E depois passamos para as galáxias, que são conjuntos de estrelas, os grupos de galáxias, os superaglomerados, que eram conjuntos de grupos e aglomerados, e a distribuição local dos superaglomerados. Então, os superaglomerados eram mais as estruturas de maior tamanho do universo, isso que forma a estrutura a grande escala do universo. E isso seria uma simulação, um mapa do universo a grande escala, ou do universo observável, ou seja, o universo que a gente pode observar. Como vocês podem ver, não parece ter muita estrutura, parece ser bastante homogêneo. Então, isso é o mais longe, vamos dizer assim, que nós podemos observar. E justamente hoje eu vou falar desta escala que está aqui. Então, o primeiro passo para o estudo do universo a grande escala foi talvez a descoberta da expansão do universo pelas observações do Hubble e seu colaborador Heumannson em 1923. Então, Hubble estudava as galáxias e o observava. Heumannson era seu... Na verdade, quem fazia as observações? Ele, relembrando, Hubble foi quem descobriu as estrelas de Feida na Nebulosa de Andrómeda, podendo calcular assim a distância de essa Nebulosa de Andrómeda e assim ele provou que a Nebulosa de Andrómeda na verdade era outra galáxia, independente da Via Láxia, e daí podemos dizer que surgiu o conceito de galáxia. E a partir de ali, nosso universo foi ficando cada vez maior. Mas ele conseguiu, continuou, eles continuaram observando galáxias, eles observavam o espectro das galáxias, com isso utilizando a teoria do efeito Doppler, do deslocamento das líneas do espectro para o azul, para o vermelho. Eles conseguiram estimar a velocidade com que as galáxias principalmente estavam se afastando de nós, algumas se estavam se aproximando, as que estavam mais perto, mas as que estavam mais longe, praticamente todas essas galáxias estavam se afastando de nós, ou seja, tinham um redshift, tinham um deslocamento para o vermelho, não seu espectro. Ao mesmo tempo, eles conseguiram medir a distância por um método independente do espectro e chegaram a conclusão de que a distância e a velocidade de afastamento das galáxias era proporcional. Então, aqui temos um desenho, este seria um desenho do gráfico que eles fizeram, mas isto é distância em milhões de anos-luz, 6 milhões, 60, 600 milhões de anos-luz de nós, desde a Terra, e esta é a velocidade de afastamento em quilômetros por segundo. Então, cada pontinho é uma medida, é uma galáxia, e o que eles chegaram a uma conclusão de que isto é uma reta, uma reta que tem uma inclinação positiva, ou seja, quanto mais longe estava a galáxia de nós, mais rápido ela estava se afastando. Mas isso, de uma forma bem específica, que é uma proporção, é uma forma lineal. A velocidade era proporcional à distância, e esta constante de proporcionalidade eles calcularam utilizando a inclinação que estava aqui. Então, as galáxias estavam se afastando de nós, seguindo esta lei bem específica de proporcionalidade entre a velocidade e a distância. E justamente isso é o que se conhece como lei de Hubble. Então, a lei de Hubble diz que a velocidade de afastamento das galáxias é proporcional à sua distância, e essa constante de Hubble representa, vou ler aqui e vou explicar depois, a taxa de expansão atual. Então, esse valor atualmente está em volta de 71 km por segundo por megaparsec, velocidade sobre distância, mas ao longo da história, depois da publicação de Hubble e Gilman's teve vários valores entre 50 e 80 km por segundo por megaparsec. Então, qual é a interpretação física da lei de Hubble? Por que a velocidade das galáxias não é aleatória? Por que primeiro todas parecem estar se afastando de nós? E segundo, por que a relação com a velocidade e a distância é tão específica, tão simples, na verdade? Então, a explicação da lei de Hubble fica bem simples quando a gente pensa que o universo está se expandindo. Então, foi a primeira evidência do universo em expansão. Então, aqui temos um videozinho, vamos imaginar que esta é uma distribuição de galáxias e que a Via Láxia seria esta galáxia que está aqui como um círculo vermelho, sim? Inicialmente, na evolução desta simulação, nós temos a galáxia em verde a uma distância de um milhão de anos-luz e a galáxia azul estaria a dois milhões de anos-luz. Então, se nós deixamos evoluir isto segundo a lei de Hubble por cem milhões de anos, o que vamos ter é que a galáxia verde no final vai estar a dois milhões de anos-luz, enquanto que a galáxia azul vai estar ao dobro, a quatro milhões de anos-luz. Então, se nós calculamos a velocidade de afastamento de cada uma delas, como está aqui, posição final menos posição inicial sobre o tempo, a galáxia verde estaria se deslocando a 3 mil quilômetros por segundo, enquanto que a galáxia azul seria ao dobro, a 6 mil quilômetros por segundo. Então, vocês podem ver que facilmente se reproduz a lei de Hubble se nós pensamos que o universo está se expandindo, que o espaço que contém todas essas galáxias está se expandindo. E uma coisa bem importante é que não existe uma galáxia de referência. Eu posso fazer o mesmo experimento considerando em lugar da galáxia vermelha, a galáxia azul, por exemplo, como se veria o movimento das outras galáxias a expansão do espaço que contém essas galáxias desde a galáxia azul, e teríamos o mesmo resultado. Se a galáxia está ao dobro da distância, ela vai estar se afastando ao dobro da velocidade. Então, isso significa que não temos uma posição privilegiada no universo. Desde qualquer ponto do universo, nós conseguiríamos ver exatamente o mesmo efeito representado na lei de Hubble. O tamanho das galáxias, na verdade, isto é um efeito importante, um efeito a grande escala. Então, em princípio, o tamanho das galáxias não estaria mudando, a gravidade estaria mantendo todo o mundo junto, mas sim o espaço entre as galáxias. Como a gente viu na aula de aglomerados de galáxias de estrutura a grande escala, nós vemos que a matéria está organizada em filamentos, então está toda junta, mas temos grandes bolhas de vácuo. Então, todo esse espaço a grande escala estaria experimentando, está expansão e levando junto as galáxias. Então, voltando ao fato de que não temos uma posição privilegiada, se não temos uma posição privilegiada no universo, isso significa que o universo não tem um centro, as galáxias não é que estão se afastando de um ponto particular, se não que de qualquer ponto eu vejo as galáxias se afastando, e se o universo não tem um centro, geométricamente não pode ter bordas. Então, em princípio, nosso universo, geométricamente falando, seria infinito no espaço, não teria bordas, então não teria um centro. E todo o universo, a grande escala, estaria, seria homogêneo, como a gente viu no primeiro slide. Outra forma de ver isso é neste vídeo que está aqui. Então, aqui o que vemos é uma bola que estaria se expandindo. Então, como vocês veem, a posição dos objetos, das estrelinhas, por exemplo, que estão ali em amarelo, não está mudando. Elas estão como coladas na superfície, mas ao mesmo tempo, com o passar, com as bolas se expandindo, aumentando o tamanho da sua superfície, nós podemos ver que a distância entre as duas estrelinhas, ou qualquer dessas estruturas, aumenta. Então, de novo, as galáxias não estão se mexendo no espaço, senão o que está acontecendo é que elas estão sendo arrastradas pela expansão do espaço. Então, quando nós medimos a velocidade com que estão se afastando, esse redshift, não estamos medindo a velocidade da fonte, como a galáxia está se movendo, senão que estamos medindo a taxa de expansão do universo. A gente pode pensar isso como, ou seja, como podemos ver movimento sem movimento, fica uma coisa meio estranha. A gente pode pensar como, nós pensamos assim, numa pessoa que está numa escada rolante, então a pessoa está parada na escala rolante e a escada está subindo. Então essa pessoa está parada, isso significa que a pessoa não está se deslocando pela escada, ela está parada na escada, mas ao mesmo tempo, eu, que estou abaixo, estou vendo a pessoa se mexendo. Então nós podemos pensar que a escada rolante seria o nosso universo no expansão e, efetivamente, essa pessoa está se afastando e a velocidade de afastamento é justamente a velocidade da escada que está rolando. Então a gente pode pensar um pouquinho assim como o que seria a expansão do universo. A pessoa não está se mexendo, a galáxia não está se movendo, mas a gente enxerga a galáxia se afastando por um efeito da expansão do espaço entre nós. Isso é um efeito a grande escala, um efeito que a gente não vai ver no dia a dia, mas é um efeito que tem evidência observacional, que é justamente a lei de Hubble. Então, o que seria esse redshift? Eu falei que no início se emitiu o deslocamento, ou seja, a velocidade de deslocamento das galáxias utilizando a teoria do efeito Doppler. A teoria do efeito Doppler diz que a frequência da luz de uma fonte que está em movimento pode ser mais azul, mais aguda, ou mais vermelha, mais grave, dependendo se a fonte está vindo para nós ou se afastando. Então, de novo, o exemplo do trem. Quando o trem está se aproximando, o som fica cada vez mais agudo, a frequência aumenta. Em termos de luz, isso significa que a luz fica mais azul. Então, se a fonte está se aproximando, a luz vai ficar mais azul. No caso contrário, quando o trem está se afastando, o som fica cada vez mais grave, a frequência fica cada vez mais pequena, ou seja, a luz fica cada vez mais vermelha. Então, se o objeto se afasta, temos um deslocamento para o vermelho, se o objeto se aproxima, temos um deslocamento para o azul. Mas isso implica que a fonte, o trem, a galáxia, o que seja, tem que estar em movimento. Mas tudo o que falei antes, eu falei que a fonte não está se movendo, que realmente o que está se movendo o que está se expandindo é o espaço-tempo. Então, justamente por isso, esse redshift, devido à expansão do universo, não é o mesmo redshift que se observa por efeito Doppler, é físicamente diferente, e por isso esse redshift se chama de redshift cosmológico. Então, o efeito é similar, a gente inclusive usa as mesmas ecuações, mas a razão física é completamente diferente. O efeito Doppler é pelo deslocamento da fonte no espaço, e o redshift cosmológico é pela expansão do espaço. Então, por que a luz fica mais vermelha? Bom, o espaço está se esticando. Então, a luz que viaja milhares, bilhares de anos-luz de distância, ela vai viajando e o espaço vai ficando cada vez mais esticado, como se observa nesta figura, e se o espaço se estica, a onda também se estica, e se o comprimento de onda fica cada vez maior, a frequência diminui, ou seja, a luz vai ficando cada vez mais vermelha. Então, de novo, o avermelhamento da luz, o redshift, que a luz sofre, não é pelo deslocamento da fonte, sino porque ela está viajando pelo espaço e esse espaço está se esticando. Então, por isso, a gente chama este efeito de deslocamento da luz para o azul como redshift cosmológico, porque a razão física tem a ver com a estrutura grande escala do universo. Então, a gente pode definir o redshift como uma quantidade física, e esse redshift se chama DC e está definido aqui, o deslocamento em comprimento de onda da luz, o comprimento de onda que a luz teria se estivesse parado e a luz, o comprimento de onda que a luz tem. Essa é a diferença, o deslocamento. A gente viu isso na aula de estrelas binárias. E isso é proporcional à velocidade de afastamento sobre a velocidade da luz. Então, assim podemos estimar a velocidade. Se nós calculamos a velocidade, podemos utilizar a lei de Hubble para estimar uma distância que está aqui. Então, basicamente, isto pode ser utilizado como uma ferramenta para medir distâncias a objetos que estão muito longe. Justamente assim é como se estimam as distâncias para objetos que estão muito longe. Obviamente, a gente tem que saber quanto vale este H0, que é a constante de Hubble. E é como toda constante na física é uma coisa que a gente tem que medir porque a teoria não está dando um valor para isso. Além disso, se vocês lembram, a lei de Hubble é uma lei completamente observacional. Não está saindo em princípio de nenhuma lei física. Não é como a lei de gravitação universal que sai de princípios físicos. A lei de Hubble é simplesmente observacional. A natureza está se comportando desse jeito e alguém deu um modelo matemático para esse efeito. Então, vamos voltar à ideia de um universo que não tem uma posição privilegiada, um universo que não tem bordas e um universo que não tem centro. então, uma forma mais formal de dizer isso é dizer que o universo é homogêneo e isotrópico. Isso é o que se conhece como princípio cosmológico. O princípio é isto é assim porque é o que eu observo. Não sei porquê, mas isto é assim. Então, homogeneidade significa que não existe nenhum lugar especial do universo, não temos uma posição privilegiada. Isto, obviamente, a grande escala. A pequena escala podemos ver as diferenças, mas a grande escala é toda a mesma coisa. E isotropia significa que não existe direção especial no universo. então, homogeneidade é estou aqui e se estou lá eu vou ver exatamente a mesma estrutura do universo. Então, não tenho uma posição privilegiada. E isotropia significa que na minha posição eu olho para todos os lados e eu vejo a mesma estrutura. Então, são duas coisas, a diferença é bem sutil, mas os dois conceitos são diferentes. De novo, relembrando que isto é na estrutura a grande escala do universo. Então, partindo deste princípio cosmológico, nós vamos vaciar, e as pessoas vão vaciar todas as teorias de formação e evolução do universo. mas uma coisa que a gente pode fazer de uma forma bem simples utilizando a lei de Hubble e utilizando o que chamamos o movimento entre este linho uniforme é calcular a idade do universo. Então, vamos adiantando um pouquinho a teoria aceita para a formação e evolução do universo atualmente é a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang diz que inicialmente o universo era um ponto. Então, toda a matéria estava contida em um ponto. E depois ele foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, até que todo mundo ficou na posição que está hoje. Isso significa que em um tempo que é justamente a idade do universo a galáxia que estava todas juntinhas ela foi se deslocando se deslocando até ficar na posição que a gente enxerga hoje. Então, utilizando o movimento rectilíneo uniforme que significa que a velocidade de expansão do universo foi constante, seja, a velocidade com que a galáxia estava se afastando foi constante durante todo esse tempo. Nós temos o tempo vai ser igual à distância sobre a velocidade, isso é o MRU, mas a gente tem uma relação entre a velocidade e a distância que está dada pela lei de Hubble. Então, combinando as duas equações aqui, nós chegamos a este resultado, que a idade do universo, seja, o tempo percorrido entre todas as galáxias juntinhas num ponto a distribuição que temos hoje é inversamente proporcional à constante de Hubble. T, idade do universo, é igual a 1 sobre H0. Então, a constante de Hubble não só é uma constante de proporcionalidade, não só é a taxa de expansão do universo, senão que também está relacionada como a idade do universo. se nos conhecemos a lei de Hubble, nós podemos saber que tal velho é o nosso universo. De novo, obviamente, nós temos que meter experimentalmente essa constante porque as constantes físicas nunca são determinadas pela teoria. A massa do elétron, a massa dos quarks, isso sai de medidas experimentais e não da teoria. mas é uma coisa boa porque podemos ter uma ideia boa de quanto vale a lei a constante de Hubble e assim calcular a idade do universo. Perfeito. Então, a constante de Hubble está utilizando diferentes técnicas, diferentes observações, estaria entre 75 e 57, desculpa, e 78 km por segundo por megaparsec, e isso passado a tempo dá entre 12 e 17 bilhões de anos. Isso é compatível com a idade das estrelas mais velhas do universo, por exemplo, que são as guasanas brancas, entre 12 e 14 bilhões de anos, mas atualmente o valor utilizado é em volta de 71 km por segundo por megaparsec, que sai da radiação cósmica de fundo, que agora vou falar, e isso dá uma idade de 13,8 bilhões de anos. Então, é 13,78 e uns quantos números a mais, mas está em volta de 13,8 bilhões de anos. Essa idade de nosso universo. A gente parece muito, mas na verdade o nosso universo é bastante jovem. sempre que nós queremos explicar físicamente o que está acontecendo, nós fazemos um modelo baseado em algumas hipóteses, e o que estas pessoas fizeram foi justamente isso, elas plantearam diferentes hipóteses e tentaram armar-se o modelo de formação e evolução do universo. Então, sempre temos modelos opostos, e o caso do modelo de formação e evolução do universo não foi uma excepção. Então, estas três pessoas, Herman Bondi, Thomas Gold e Fred Hoyle, eles acreditavam em uma hipótese do universo estacionário. Isso significa que o universo é assim, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então, o universo sempre existiu, ele não teve um início, ele existiu sempre e ele não muda como tempo. a grande escala, ele não muda como tempo, ele é imutável, estacionário, estático. Por outro lado, nós temos Lemaitre, principalmente, que ele acreditava num universo evolutivo, tudo evolui no universo e tal, parecia razoável pensar que o universo mesmo também evoluiu. Então, o universo teve uma origem e ele foi evoluindo a partir desse origem até o universo que que temos hoje. Então, ele postulou que o universo originalmente tinha um tamanho muito pequenininho e ele chamou esse universo bebê de átomo primordial. Então, como eu falei antes, tudo estava contido num ponto, uma coisa muito, muito, muito pequenininha e depois começou a se expandir e evoluir no tempo. Então, as pessoas começaram a procurar algumas evidências para dizer o modelo estacionário está certo ou o modelo evolutivo está certo. e uma dessas evidências é a coisa mais simples que é porque o céu é escuro de noite. O céu é escuro de noite, certo? De dia é brilhante porque temos o sol, nossa estrela que está muito perto, mas de noite é escuro. O sol está do outro lado nós temos um céu escuro. Então, esse céu escuro é compatível com um universo estacionário? Isso é justamente o que Olvers planteou. Olvers era um médico, na verdade, e ele foi quem fez famoso este questionamento que se chama o paradoxo de Olvers. Mas quem começou, na verdade, com a ideia de tentar explicar no nível cosmológico por que o universo era escuro de noite foi o Johannes Kepler, o Kepler que fez as leis de movimento dos planetas. Então, todo o mundo fazia tudo. Então, para pensar no paradoxo de Olvers, nós partimos do princípio cosmológico, homogêneo, isotrópico, então, a grande escala, todo o universo está preenchido em forma homogênea de galáxias, de coisas que emiten luz, tá? E a Lemnison nos usamos a hipótese do universo estacionário, que é que o universo infinito no tempo e nunca mudou. Sí? Esa é a hipótese. Perfeito. Então, nós podemos pensar que nessas hipóteses nos teríamos uma distribuição de, neste caso, são estrelas, mas é a mesma coisa com galáxias, nós teríamos isto aqui, tá? Como o universo é infinito no tempo, desculpa, sempre foi assim, então, não importa a linha de visada que nos escolhemos, sempre, mais perto ou mais longe, vamos conseguir encontrar uma estrela ou uma galáxia, vamos conseguir encontrar uma fonte de luz, sí? O universo é homogêneo, é isotrópico e é infinito no tempo, ele existiu sempre. A gente sabe que a luz tem uma velocidade finita, tá? 300 mil quilômetros por segundo, ela leva um tempo em ir de um lugar para o outro, ela é muito rápida, inclusive, é a coisa mais rápida no universo, tá? Mas, a velocidade dela não é infinita, senão que tem uma velocidade finita. Mas, como o universo existiu sempre, então, a luz teve tempo de chegar a todos os lados, porque teve tempo infinito, então, isso não é um problema. Então, o que acontece? Eu tenho uma estrelinha aqui, uma aqui, uma aqui, se eu começo a somar a contribuição da luz de todas estas estrelas, eu posso preencher toda a superfície da Terra, eu posso preencher todo o céu como uma estrela, porque não importa se aqui não tem uma estrela, se aqui não tem uma estrela, aqui tem uma, aqui tem outra, e se eu faço esta linha aqui, aqui vai ter outra, ou mais longe vai ter outra, sempre vou ter uma estrela, uma galáxia que emite luz. Então, assim, eu consigo preencher toda a esfera celeste, todo o céu da Terra, como estrela, a noite, estamos falando a noite. Então, o número de estrelas, isto é como uma esfera, então, a superfície esférica, o tamanho da superfície esférica aumenta com a distância ao quadrado, e o brilho das estrelas cai como a distância ao quadrado, então, um aumenta como a distância ao quadrado, a outra diminui como a distância ao quadrado, então, basicamente, se eu multiplico as duas coisas, eu tenho uma constante, que significa que o brilho, a soma do brilho de todas as estrelas na superfície, na esfera celeste, vai ser sempre o mesmo. Então, como eu consegui preencher toda a esfera celeste, isso significa que o céu à noite deveria ser tão brilhante como a superfície de uma estrela, porque eu consigo preencher toda a esfera celeste. Mas isso não é o que acontece, o que acontece é que o céu é escuro de noite. Então, onde está o problema? Bom, Olvers tentou achar algumas explicações para isso, ele pensou, tá, não, as hipóteses estão certas, mas nós temos poeira interestelar, a gente viu que a poeira avermelha a luz, ela espalha partes da luz e deixa a outra luz avermelhada que tem uma energia menor. Então, isso está causando que uma grande parte da luz das estrelas estão mais longe, seja espalhada ou seja eclipsada pelo poeira interestelar, pelas nubes, e por isso a gente enxerga o céu escuro. A outra hipótese era como pela expansão do universo a luz vai ficando cada vez mais vermelha, cada vez com menor energia, então, se está suficientemente longe fica sem energia. Essa seria a segunda hipótese. Então, a primeira não funciona porque, como a gente viu, nós tínhamos nebulosas de emissão. Essas nebulosas de emissão emitiam luz porque tinham estrelas que estavam aquecendo elas e por isso elas brilham. Então, se nós iluminamos uma nube de poeira por infinitos anos com fótons de estrelas, essa nube vai se aquecer e vai começar a emitir luz. Então, a nube que deveria ser escura para justificar que o céu escuro de noite seria tal brilhante como uma estrela. Então, a primeira hipótese não funciona. A segunda hipótese é é certo que a energia das estrelas que estão mais longe pelo reche cosmológico diminui a energia dessa luz mas cálculos mostram que essa diminuição não é suficiente para que se resolva este paradoxo. Então, quando toda a nossa lógica, todo o nosso racionamento chega a uma conclusão que não faz sentido como que o céu a noite deveria ser tão brilhante como a superfície do sol significa que alguma de nossas hipóteses está errada. Então, ali, a hipótese que está errada é que o universo não existiu sempre. O universo não é estacionário. O universo teve um origem então o que acontece? Se o universo teve um início significa que a luz não teve tempo infinito para chegar a todos os lados. A luz só teve, como vimos antes, 13,8 bilhões de anos para chegar até nós. Então, as fontes que estariam mais longe que 13,8 bilhões de anos-luz de distância, a luz dessas fontes ainda não teve tempo de chegar até nós. Então, a gente não pode preencher todo o céu porque vamos ter algumas direções, no céu onde não enxergamos nada. a combinação de uma luz que tem uma velocidade finita e um universo que tem uma idade finita, isso resolve o paradoxo de Olvers e justamente justifica porque o céu é escuro de noite. O paradoxo de Olvers é outra evidência de um universo evolucionário, um universo que teve uma origem, que nasceu em algum momento e que depois foi evoluindo ao que hoje conhecemos hoje. Então, vamos fazer uma pausa agora e depois vamos continuar com a teoria aceita para a formação e evolução do universo que é justamente conhecida como a teoria do Big Bang. e passa o o Legenda Adriana Zanotto